Fala galerinha do YouTube! E aí galerinha das criptomoedas! Fala galerinha de Terra Classic Lunk! Como vão vocês? Pois é né galera, neste domingo estamos acompanhando a nossa querida Terra Classic Lunk, nesse momento que faço o vídeo pra vocês. Terra Classic Lunk está em 0.304416, alta de 1.36% nas últimas 24 horas e sua capitalização de mercado está em 2 bilhões, né, com B de bola, 716.497.000. Olha só galera, volume de negociações caiu aí significativamente, né, 44% se deve ao final de semana, geralmente final de semana, esses volumes de negociação costumam cair aí massivamente. Olha só galera, já estão comparando, né, Terra Classic Lunk, né, por falarem que não tem utilidade, a nossa querida Shiba Inu, né, a rainha aí das criptomoedas meme, né. Então já estão colocando aí Terra Classic Lunk como um meme, né, e trazem essa comparação com Shiba Inu. Mas essas pessoas ali que comparam, né, digamos ali Terra Classic Lunk com Shiba Inu, né, eu acho assim, não desfazendo a nossa querida Shiba Inu e também não colocando, não colocaremos aí também as duas no mesmo patamar. O primeiro ponto e mais significativo é que você tem hoje aí, vou colocar aqui lado a lado, né, a nossa querida Terra Classic Lunk com um supply de 6 trilhões, né, 904 bilhões, 17 milhões e 889 mil 662. E você tem aí Shiba Inu que está girando em torno de 549 trilhões ali de tokens, que se você for conferir lá, né, você vai ver que ela está ali girando em torno de 549, 548 trilhões de tokens. E olha só, gente, capitalização de mercado Shiba Inu, 7 bilhões 167 milhões e olha a cotação que ela já chegou, 0.4013, 05. Lembrando que esse ponto que Shiba Inu está hoje ali, né, não é nem um pouquinho perto daquele que ele estava em 0.408, quando ele estava bem próximo ali de cortar mais um zero. Aí você tem Terra Classic Lunk, que tem, gente, um supply aí de 6 trilhões e 904 bilhões e está queimando ali, querendo ou não, né, e começando a queimar massivamente no dia 12. Uma quantidade de tokens que se queimar aí pelo menos 50% desses tokens, você não precisa nem mexer no supply, na capitalização de mercado ali, né, para que você tenha um aumento explosivo. Olha só, gente, você vê ali, né, 6 horas atrás, né, informativo aqui, né, de que tivemos ali, olha só, vou voltar aqui para que vocês vejam, né, tinha colocado ali na tela e meio que saiu. Olha só, vamos voltar aqui, ó, porque isso aqui é um, digamos ali, um seguidor massivo aí da nossa querida Lunk. Você vê ali que foram queimados, ó, 53 milhões, tá, de tokens, né, Lunk, então você vê ali que as queimas já foram, digamos assim, elas começaram. Temos ali as queimas com taxa a partir do dia 12, na Binance a partir do dia 20, né, mas olha, vocês podem perceber que os tokens, né, as criptomoedas, né, Lunk aí estão sendo queimadas. Então Terra Classic Lunk está em um processo de queima exaustivo ali, né, a partir desse momento. É claro que se você parar para pensar agora, né, em uma valorização para chegar em um centavo, pensando só em capitalização de mercado, você vai ter que realmente colocar uma conta assim que você não consegue nem levar em consideração, né. Então, a partir do momento que o nosso foco principal, até como o de Shiba Inu também, né, é a queima de tokens, né, então você vê ali que a partir desse momento você pode ter uma valorização massiva aí de Terra Classic. Olha só, gente, essa capitalização de mercado aqui, que se você for observar lá dentro da CoinGecko, né, dentro da CoinGecko está aqui girando, né, na casa de 2 bilhões 980, quase 3 bilhões, né, de dólares. É uma capitalização de mercado que ela tem tudo aí para explodir. Já alcançamos em criptoativos aqui como o Shiba Inu, né, uma capitalização de mercado, conforme vocês podem ver aqui, olha só. Olha só, olha essa capitalização de mercado, 41 bilhões para uma criptomoeda meme. Então, olha só, existe todo um, digamos ali, todo um maquinário por trás, continua batendo nisso, de Terra Classic e no QI, apesar aí das pessoas falarem que ela não tem, digamos ali, valor nenhum, porque ela não traz utilidade nenhuma, mas a qualquer momento seus projetos também podem ser, digamos ali, renascidos, né, revividos, reanimados, o que você queira chamar. Aí você verá, né, digamos, uma valorização intensa aí de Terra Classic. Mas lembrando, né, galera, tudo são na casa das suposições nesse momento, está crescendo pelo hype, mas aí teremos situações concretas ali com a queima, né, que começa a partir do dia 12. E outro fato importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vamos aqui na calculadora. Se você pegar aqui os últimos dias, né, de Terra Classic e no QI, você perceberá que nesse ciclo aí de 7 dias, quando ela fez ali o seu último pico, quando chegou ali em 0.304405, depois disso ela veio buscar aqui, ó, pegando aqui para que vocês vejam, olha só, 0.30341. Nessa perda aí que ela teve, ela chegou a perder 23%, né, mas após isso aí, ela teve, né, esse período aqui de valorização. Não que isso aqui vá acontecer, mas essa queda aqui foi mais contundente, né, em determinado momento, mas acabou perdendo menos. E aqui, desde o nosso último topo histórico, eu falo dos 7 dias ali, você viu que ela bateu 0.305883, e isso é o momento mais crítico ali, né, ela chegou a perder 30% e vem buscando valorização nesse momento. Então, o que que acontece, galera? Terra Classic 1, querendo você ou não, está sendo muito manipulada aí por traders, né, traders ali que estão entrando massivamente nela, então ela sobe, os caras pegam a valorização e depois elas realmente ali são jogadas, né, vamos colocar ali, realizado o lucro dos caras e ela cai novamente. Mas vale a pena ficar de olho em Terra Classic 1 aqui. Se você, digamos ali, pelo menos pensou naquela minha opinião de que o capital investido valia a pena ser tirado, né, que foi antes dessa grande queda que tivemos, eu acho que você já está bem na fita, né, realmente agora é, está na chuva, é só para molhar, né, acontece o que aconteceu, porque eu já fiz isso, já tirei o capital investido, já tirei lucro, e agora tudo que acontecer para mim aqui realmente é lucro, entendeu? Então, estou de olho aí pensando nessa situação. Agora, leve em consideração, galera, você que está pensando que é impossível chegar a um centavo, leve em consideração quando começarmos a queimar isso aqui massivamente. Se a pessoa queimar 90% desse supply, queimar 80%, 70%, 60%, 50%, e ainda mais você vindo aqui e capitalizando. Lembre-se que tanto o Shiba Inu, né, que é uma criptomeme, quanto o Dogecoin, que é outro criptomeme, chegaram ali a capitalizações massivas, né, de mercado, né, de capitalização de mercado massivas, olha só. Você pega aqui, né, todos os tempos de Dogecoin, Dogecoin chegou a bater aqui, ó, nesse momento aqui, quando você olha, ó, ela veio buscar aqui 89 bilhões de capitalização de mercado e Shiba Inu buscou ali 41 bilhões, dois criptomemes. Então, essa ideia aí que estão girando, ah, porque agora tem a classe que LUNK é um meme, né, e você acaba respingando na história de Shiba Inu e, consequentemente, na história de Dogecoin, eu acho que não é tão negativo, não. Porque lembre-se que ano passado, né, em um mês ali, Shiba Inu trouxe uma valorização gigantesca. Se eu não me engano, ali foi em outubro e novembro. Se você tiver ali uma memória mais forte que a minha e lembrar, coloquem nos comentários qual foi o melhor mês, ano passado ele te ganhou quando teve aquela explosão. Foi outubro, mês de outubro ou foi o mês de novembro? Coloquem nos comentários. Mas é isso, galera. A questão é essa. Nos últimos sete dias chegamos a ter uma desvalorização de 26%, agora chegamos a um ponto de valorização ali de 30%, né, e esperamos que daqui pra frente em diante, né, a partir de segunda-feira, nossa querida Terra Clássica 1 que volte a subir, né. Mas aí você tem que parar, dar uma olhadinha lá no gráfico dela dentro aqui. Vamos abrir aqui dentro da Binance, né, para que tenhamos uma ideia. Vamos pegar ali o diário, ó. Você vê ali, ó, no diário ela vindo batendo aqui no suporte, né, 0.304309. Já bateu uma. Ó, bateu aqui uma, bateu duas, bateu três vezes, né, e volta a subir novamente, né. Outra velhinha aí de força comprador abrindo, né. Então isso ali pode trazer mais ou menos uma ideia, ó. Você vê no período de quatro horas, já buscando lateralização. Então aquele negócio, né, galera, a qualquer momento podemos ter ali uma definição. Você vê indicadores começando, eu queria apontar para cima, e quem sabe nas próximas horas, nossa querida Terra Clássica 1 que volte a subir, né. Talvez quando eu fizer esse vídeo ela possa ter subido. Mas é aquele negócio, né, galera, tudo depende aí também da manipulação do mercado. O mercado é muito manipulado, acredito nisso, né. O mercado realmente é um mercado ali de altos e baixos ali a toda hora. E Terra Clássica 1 que é muito complicado de você prever uma valorização. Mas aí, ó, abrindo força compradora aí dentro do gráfico de quatro horas. Olha só, gráfico de uma hora aí, tá. Ambos ali tentando vir buscar novamente uma forcinha, né. Gráfico de quatro e gráfico diário. E agora é questão ali de aguardar o que que Terra Clássica 1 que tem aí para nos oferecer. Mas lembrando que o divisor de águas realmente serão ali as queimas massivas de Terra Clássica 1. Sem isso aí, né, essas queimas, sem isso, fica muito complicado para continuarmos hypando esse criptoativo, né, chamado Terra Clássica 1. Deixa um forte abraço para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.